Salve rapaziada, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Bom galera, com certeza você já deve ter observado que seus smartphones Android nos últimos dias já não é mais o mesmo. Toda a vida pessoal é o mesmo problema que acontece com diversos smartphones. Do nada ele começa com aqueles pequenos lentidão e travamentos. É justamente isso que vou estar tratando hoje nesse vídeo. Vou estar mostrando para vocês como passo a passo que vocês podem, claro, deixar seus smartphones Android muito mais muito rápido. Não precisa você ter uma alta informação no sistema Android. Qualquer pessoa pode estar fazendo esse, pegando o procedimento do smartphone. E assim você vai deixar o sistema dele muito mais muito leve. Com certeza você já observou, quando você comprou ele novinho na caixa, que você ligou ele pela primeira vez, ele tinha um sistema muito mais muito leve. Você ia abrir as galerias rapidamente, tirava boas fotos, navegava nas suas redes sociais e navegava de boa galera. Com certeza agora você vai assistir um pequeno vídeo no Facebook, no Instagram e começa aqueles pequenos que ficar girando, carregando e nada. Mesmo você ter uma boa conexão com a internet, mesmo assim fica muito mais muito lento. Preste batendo atenção nesse vídeo, já vai deixando o seu like. É a única coisa que eu peço em troca aqui é de você deixar o seu like. E vamos lá, é o seguinte pessoal, não vou estar muito enrolando aqui nesse vídeo. Para você deixar seu smartphone muito mais muito rápido, é muito simples. Vou estar deixando para você um pequeno arquivo APK, que você vai instalar no seu smartphone Android. E ele vai estar otimizando totalmente o sistema, deixando o seu smartphone bem mais rápido, fluido, sem travamento, sem leque, sem aquela lentidão, carregando aí aqueles vídeos no Facebook. Cara, realmente é sensacional. Clica no link aí na descrição pessoal e já baixa já esse arquivo APK e instala ele. Quando ele já tiver totalmente instalado o seu smartphone Android, você simplesmente vai abrir ele. Essa aqui é a interface inicial pessoal, é um aplicativo muito mais muito simples mesmo. De cara, ele vai te mostrar a tua CPU, que é aqui a temperatura, a memória RAM e também o espaço de armazenamento interno. O que você vai precisar fazer? Você pode notar que aqui tem seis botões, seis opções. Você simplesmente vai clicar nessa vassourinha aqui, já de primeira. Ele vai digitalizar o sistema operacional interno aí do seu smartphone Android. E aqui ele vai te listar aqui os resíduos pessoal, que fica escondido, oculto, dentro da memória interna, provocando lentidão e é claro, criando muito armazenamento interno. Você vai clicar nessa vassourinha aqui, vamos aguardar ele fazer aqui limpeza. Olha só, feito, é tudo muito rápido, não tem aquele negócio muito lerdo. Você voltou aqui agora, vamos otimizar a memória RAM para poder deixar o sistema operacional muito rápido, bem leve. Você vai dar um clique aqui na memória RAM, vamos aguardar ele aqui digitalizar totalmente o sistema. Vamos aguardar mais um pouquinho e olha só, ele detectou aqui pessoal, diversos aplicativos que estão roubando a memória RAM, deixando meu smartphone muito mais muito lento. Por isso que quando você está navegando nas suas redes sociais, do nada fica aquela lentidão, a tela fica toda branca, você não sabe o que fazer. Não é pessoal a sua conexão com a internet, e sim a memória RAM do seu Android. Você vai clicar nesse botãozinho aqui azul, vamos aguardar aqui otimizar a limpeza, otimizou. Agora simplesmente você pode sair, vir para aqui a tela inicial, vamos aguardar aqui ele estabelecer. E olha só pessoal, ficou muito mais, muito leve, bem bacana mesmo, tá? Utiliza aqui esse arquivo APK, vou estar deixando o link na descrição e é claro, deixa o seu like aqui no vídeo e clica agora nesse botãozinho de compartilhar. E compartilha esse vídeo aqui lá no grupo da sua família, assim você vai estar ajudando eles também a melhorar o sistema do Android, fechado? Então é isso aí, grande abraço, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.